Oi, eu sou a Paula Estefânia, sejam bem-vindos de volta ao meu hotel, yeah! E o que será que vamos aprontar pra que hoje? Seguinte, galera, eu tenho aqui na minha pasta de salvos do TikTok muitos vídeos legais de arte. De arte, porque negócio de dancinha eu não gosto muito, não, eu passo direto. Então, gente, mas tem uns muito legais artistas incríveis que expõem seus trabalhos, assim, em vídeos rápidos, né? E eu separei alguns pra gente testar aqui hoje pra ver se eles são tão fáceis quanto aparentam ser e se funcionam de verdade, né? E sabe o que a gente vai fazer no vídeo de hoje também? Cês lembram desta pincel bochechuda que eu criei em um dos episódios de arte pra fazer no tédio? Então, galera, não deu tempo de pintar ela naquele vídeo e eu prometi, né, que eu ia pintar em outros. Aí eu pensei no seguinte, vê o que cês acham da minha ideia. Em cada vídeo eu vou pintando uma parte diferente dela até ela ficar pronta, mas vocês precisam assistir os vídeos até o final. Isso é muito importante pro canal, gente. Então assista esse vídeo até o final pra me ver pintando a primeira parte da... Quer saber o nome que eu escolhi pra ela? Daqui a pouco eu te conto. Então bora fazer arte depois da minheta. Vamos ao primeiro, então. Gente, eu estou na minha fase desenho, tá? Eu já até entrei em um curso de desenho pra me aprimorar cada vez mais pra vocês. Então eu tô amando salvar esse tipo de conteúdo. E esse é um desenho muito simplesinho pra iniciantes, ó, que ele faz com técnica de esfumado. Primeiro ele raspa o grafite do lápis e depois ele cria um gatinho, gente. A partir das cinzas do grafite eu achei tão fofo. Eu quero testar. Vamos lá então, deixa eu ver. Aqui está o meu lápis, aqui está o meu caderno e vamos tentar fazer esse gatinho. Tá, então eu vou pegar aqui o bisturi... Bisturi. Tô achando que eu estou numa sala cirúrgica. Não, isso aqui é uma... Essa espécie de estilete, instrumento que nenhuma criança jamais deve usar. Se for criança e adulto, tem que usar com muito cuidado. Eu vou começar raspando aqui a ponta. Já começamos mal, né, galera? Tá, deixa eu apontar esse lápis. E eu acho que eu tive uma ideia melhor, gente. Quando aponta, o grafite já vem, ó. Já fica todo aqui. Então eu vou usar esse próprio grafite pra fazer o esfumadinho. Com o cotonetezinho eu vou espalhando esse grafite pra ele ir sujando. Só essa partezinha que eu quero, que é a cabecinha do gatinho. Ó, a cabecinha acho que deu certo. Agora eu vou partir pro corpinho. Só tem que tomar um cuidadinho, gente, porque não dá pra ficar mexendo no grafite. Senão ele vai começar a borrar tudo. É só aqui na região que quiser. E depois, assopra. Ah, não gostei muito não, gente. Tá meio estranho, tá meio tortinho. Vou tentar de novo. Afinal, a segunda vez sempre fica melhor. Às vezes eu fico chateada, assim, que não dá certo uma ideia de primeira. Ai, quanto trabalho que eu tive aqui, eu vou ter que fazer de novo. Mas sempre que eu faço de novo, gente, acaba ficando muito melhor do que a primeira vez. Eu uso a experiência, né, que eu ganhei da primeira vez. E aí na segunda vez fica ainda melhor. Então todo erro é para um acerto. Agora eu vou fazer como ele ensinou no vídeo. Raspar a pontinha. Ai, não, gente. Sofri na hora errada, ainda faltavam as orelhinhas, ó. Calma, calma, que pra tudo tem jeito. Ah, e agora sim, olha a diferença do primeiro pro segundo. E agora é só caprichar nos detalhes, igual ele fez. Fazer os pelinhos, que são os traços com o lápis bem apontadinho. Uns traços bem fininhos ao redor do gatinho. Aí com a pontinha da borracha eu vou apagar aqui a parte dos olhos dele. Os bigodezinhos. Ficou muito lindo, gente. É um desenho que dá pra fazer em quê? Em um minuto. Rapidinho, termino. Tente aí também. E eu gostei dessa técnica e eu tô querendo dar uma subida de nível. Agora eu quero fazer um gatinho mais realista. Ainda não entrei nessa fase do meu curso de desenho, mas acho que eu já posso me virar. Porque tem esse vídeo aqui também, ó. Eu achei tão legal a forma que ele fez esse gatinho. Primeiro ele dá umas rabiscadinhas ali bem de levinho com o lápis, depois ele esfuma. E aí vai criando os efeitos de luz e sombra. Vai caprichando nos detalhezinhos. E aos pouquinhos o gatinho vai nascendo e eu preciso conseguir chegar pelo menos perto disso aqui. Vou tentar. Vou dar essas rabiscadinhas, ó, delimitando o tamanho que eu quero a cabeça do meu gatinho. Depois é só pegar um guardanapo ou um papel higiênico, um papelzinho. E dar uma esfumada pro grafite ir se dissolvendo e ele ficando bem uniforme. Aí eu vou colocando os elementos do gatinho, né? As orelhinhas, os olhos. E olhando assim nesse estágio, não dá nem pra imaginar que isso aqui ainda vai virar um gatinho mais realista. Mas aí a gente vai fazendo os detalhes, ó. Por exemplo, eu vou esfumar o narizinho também. Vou fazer um detalhe aqui dentro do olho com a caneta branca. E com a borracha eu vou começar a acender alguns pontos desse gatinho. Porque se você pegar a foto de um gato e reparar bem, você vai ver que tem uns pontos mais iluminados, outros com mais sombras. Então o desenhista realista, ele presta muita atenção em cada detalhe. Por exemplo, aqui eu vou apagar os cantinhos dos olhos do gato, puxestinhas. E nesses apagados, pra não ficar marcada, né, a diferença entre o branco do papel e o grafite do lápis, eu vou pegar o botonete e vou esfumando pra ele se... Entrega... Pra ele se entrega... Pra ele se integrarem entre si e ficar mais natural. Agora sim, ó, com a base já definida, com tudo já marcadinho, é só começar a fazer os pelos do gatinho. Gente, vou contar um segredo pra vocês. Esse vídeo tá salvo aqui na minha galeria há muito tempo. Acho que já tem quase um ano. Só que eu nunca tive coragem de pegar ele pra fazer porque eu achei que tava além das minhas capacidades. E hoje, finalmente, eu respirei fundo e falei, vou tentar. Se eu não conseguir, né, todo mundo erra. Mas a gente tenta de novo, um dia consegue. Não ficou tão realista como o do vídeo, mas eu já fiquei muito feliz. Já foi um ótimo primeiro passo. Vamos para o próximo, que é... Esse aqui, gente, é uma lambancinha de tinta. Tudo que tem lambança de tinta, eu gosto. Vocês lembram quando eu testei aquela técnica da arte fluida, que jogava, assim, as tintas por cima do quadro? E elas mesmo, né, naturalmente, iam fluindo e criavam desenhos inesperados. Então, adoro esse tipo de ideia. E essa é bem parecida. Ela faz aqui uma espécie de pixel art com pinguinhos de tinta. E depois, gente, ela bota uma placa de vidro por cima da tinta. E quando ela pressiona, a tinta se espatifa toda, assim, por baixo. E surge ali o desenho do Mario. Assim já tava muito legal, mas ela ainda pega o rodo de cozinha, arrasta pra baixo. E parece que o Mario tá dando um salto. Ficou muito incrível. E eu quero tentar. Eu peguei esse papel de aquarela, porque ele é mais grossinho. Acho que vai aguentar mais a tinta. Ih, eu vou fazer, gente. Esse pixel art que eu achei na internet do Minion. E eu vou tentar fazer aqui um Minion pixelado, usando as gotinhas de tinta. Vamos lá. Eu tô fazendo gotinhas bem generosas, porque ela precisa espatifar, né? Então, se ficar muito pouquinho, não vai dar certo. Eu tenho que ser rápida antes que a tinta seca. Então, peguei aqui esse pirex de vidro. E, ora, não me atrapalha, por favor. Eu tô muito concentrada. Calma, calma. Vamos de novo. Que legal, gente. A tinta vai preenchendo todos os espaços e o desenho vai nascendo aqui, ó. Só que nesse ponto, ficou com pouca tinta e não deu pra amassar bem. Aí, os pontinhos não espalharam o suficiente. E o Minion ficou mais gordinho. Mas não tem problema, não. O importante é ver se vai dar certo. Deixa eu levantar pra gente ver como ficou. É, pessoal. Bonito, bonito, não tá, não. Mas ainda temos uma etapa dessa ideia, que é o rodinho. Vamos ver se ele salva esse Minion ainda. Ó, vou carregar o excesso de tinta todo aqui pra baixo. E temos o quê? Um Minion atropelado. Passou por algum experimento do malvado favorito lá e ficou assim, todos patifados no chão. Ficou parecendo o Minion? Ficou? Lembra, lembra, assim, bem de longe, assim, gente. Botar, assim, dois metros de distância? Vai lembrar o Minion. Mas não ficou com as formas tão definidas, né? Como dela no vídeo. Teria que tentar mais vezes. Vou continuar praticando. Por enquanto, eu fico aqui com o meu Minion atropelado. Antes de ir pra próxima ideia, eu quero saber se vocês já conhecem os nossos Kits de DIY. De Faça Você Mesmo, gente. Ó, já tem vários em cada um. Dá pra criar um projetinho diferente. Esse é pra criar uma almofada. Esse é pra criar um fidget toy caseiro. E o Kit Tie-Dye, que vem com tintas, com tudo que precisa pra criar um tie-dye numa bolsinha e num print de tons de cabelo. E eles já estão disponíveis em todas as melhores lojas de brinquedos do Brasil. E também pelo site da Estrela. Pelo site, eu consegui um cupomzinho de desconto pra vocês. É só usar o Paula10 pra ganhar 10% de desconto, tá bom? Agora sim, vamos pro vídeo. E esse, gente, eu achei tão genial que essa pessoa, ela criou uma suculenta. Aquelas plantinhas super lindas, sabe? Que tão na moda. E eu sou a louca da suculenta. Eu já tive uma prateleira de suculentas no meu quarto. E ela tá criando com cola quente. Quando começou a fazer, eu falei, ah não, vai ficar muito feio, artificial. Mas quando eu vi o resultado, ficou tão naturalzinho, gente. Claro que se eu chegar muito perto, você vai ver que é de cola quente. Mas de longe, ó, ninguém diz. E eu vou tentar por aqui também. Primeiro, eu vou dar uma untadinha aqui no vidro com um pouquinho de detergente. Bem pouquinho pra cola quente não agarrar. Depois eu pego cola quente e vou fazer uns pinguinhos. Igual ele mostrou no vídeo. Agora eu vou fazer a base, né, da plantinha. E são pinguinhos também, só que um pro lado e um pro outro. Sempre conectando, né, todas as partes. Pra quando tirar, vir tudo junto. E agora é só unir esses pinguinhos na outra parte. Com cola quente, ó. Deixa eu descolar pra ver como ficou. Ai, que gracinha, gente. Ficou lindo. E eu que sou a rainha da cola quente, né, me auto-denominei. Porque eu já criei tanta coisa com cola quente nesse canal. Já criei bijuterias, porta-trecos. Estampa de camisa, o que mais? Muita coisa, gente. Muita coisa. Enfeite de cabelo. Mas plantinha é a minha primeira vez. Agora só falta pintar. Com tinta acrílica. O certo, gente, é pintar com spray. Sabe por quê? Porque ela vai ficar brilhosinha, mais uniforme. Mas como eu não tenho spray no tom de verde que eu quero, eu vou fazer com tinta acrílica mesmo. Depois de pintadinho, sequinho, eu vou pegar esse vasinho que eu fiz com cimento, também, um dos vídeos aqui do canal. Vou botar um enchimentozinho nele e vou colar as plantinhas aqui por cima. E não fica uma gracinha, gente? Olha isso. Eu já tô louca pra testar outras suculentas também, outras espécies, né? Pra ver se ficam assim tão lindas. Quantos? Mas tem pra colocar ali na minha prateleira do meu escritório. O próximo vídeo, gente, é daqueles desafios que só Paulo, Estefânia e outros poucos loucos se metem. Que é esse aqui, ó. Que é bordar em cima de uma folha. E essa ideia tem tantos riscos, mas tantos. Mas se tudo dá certo, fica tão lindo no final. Olha como ficou lindo o passarinho dela. E quais são os principais riscos aqui? A folha rasgar, né? A folha é uma coisa tão sensível. E se rasgar já era, não dá pra consertar. Só dá pra começar tudo de novo. Mas eu vou ali, então, escolher uma folha pra gente tentar. Achei tão bonitinha essa folhinha em formato de coração. Primeiro eu vou fazer aqui o esboço, fazer uma borboleta. Vocês sabem da minha paixão por borboletas, né? E vamos começar a bordar isso aqui. Eu vou usar essas linhas aqui, ó, próprias pra bordado mesmo. Só que como ela vem muito grossinha, eu vou dividir no meio pra ficar menos grossa, né? Quanto menor o buraquinho que fizer na folha, melhor. Mas ela vai resistir. Ih, gente, ó, essa folha tá muito molinha. Não sei não, hein? Não sei se ela vai aguentar, não. Porque são muitos pontinhos. Sempre que eu dou um novo pontinho, a folha vai dando mais uma rasgadinha. Não, por favor, aguenta. Vai ficar tão bonitinho. Ah, não. Não vai. Rasgou tudo e não dá pra começar de novo. Já tá rasgada. Se fizer em outra, vai rasgar de novo. Então, pessoal, o que eu vou fazer? Eu vou procurar uma folha que seja um pouquinho mais resistente. Porque essa daqui tá muito molinha. Eu acho que tem que ser uma folha mais grossa, sabe? Mais encorpada. Então eu vou ali procurar. Cheguei com minha nova folha. E essa aqui tá bem mais grossinha, ó. Bem grandona também. Dá pra fazer uma borboleta maior. Então tem que ser muito delicadinho. Tem que ter muita concentração. Dá nem pra respirar. Então deixa eu parar de falar. Ai, gente. Esse é o segredo, ó. Essa folha tá bem mais generosa comigo. Ela não rasga tão fácil como a outra. E tá fluindo. Assim, tem que ter muito cuidado. Mãozinha de fada. Porque você não pode puxar assim a linha. Igual você faz com tecido, né? Puxa que o tecido fica lá intacto. Não. Se você puxar aqui, vai rasgar tudo. E conforme vai fazendo, a folha parece que vai perdendo a coloração, né? Vai oxidando. Quando eu comecei, ela tava bem mais amarelinha. Agora já tá bem ressecada. Mas não tem problema não, que fica bonito do mesmo jeito. Como o ponto não ficou, né? Totalmente juntinho, perfeitinho. O que que eu vou fazer? Vou pegar um pouquinho de cola e vou juntando a linha, ó. E aí na base da gambiarra, a gente vai conseguindo deixar mais bonitinho. Com o pretinho todo pronto, agora eu vou colocar as cores na minha borboleta. Caraca, gente, esse ponto aqui, ó. Nessa partezinha da asa, a folha não tá aguentando mais, coitada. Tem muito pontinho do lado do outro, ela já rasgou. Ela tá aqui, mas tá toda rasgadinha, mas tá aguentando. Aqui por trás, gente, agora eu vou passar uma camadinha de cola pra garantir que esses pontos não vão soltar, né? E aí ajuda também a colar as partes que rasgaram da folha. Chegou a hora dela! Chegou a hora da pincerela! Sim, esse foi o nome escolhido pro meu pincel buchachudinho. Que eu pedi pra vocês me ajudarem a dar um nome, gente, pra esse pincel. E eu gostei muito de um dos comentários que foi Pincerela unindo pincel com cinderela. Que tal? Vocês gostaram? E hoje eu vou definir qual vai ser a cor da pele da pincerela. E eu não quero, gente, pintar a cor da pele dela como se fosse uma pessoa. Eu não quero tom de pele. Eu quero uma corzinha mais divertida. Então, como eu amo muito, muito, muito verde-menta, que é uma das minhas cores favoritas, eu vou pintar a pele dela com essa cor. Vocês já viram um pincel pintando outro pincel? Se não, essa vai ser a sua primeira vez. Ai, eu achei que essa cor combinou muito com ela, gente. E aguardem os próximos episódios dessa novela da pintura da pincerela. Em cada vídeo, um pedacinho dela vai ser pintado até ela ficar toda pronta, tá bom? Espero que vocês tenham gostado, gente, de testar esses TikToks comigo hoje. Eu gostei muito de treinar novas técnicas, eu adoro aprender coisas novas. e que vocês façam muita arte por aí também, tá bom? Beijos e um beijo pra vocês e até o próximo vídeo, que pode ser esse aqui, que eu mostrei como foi a nossa primeira oficina de arte. Tchau!